Tira, tira de roupa Isso Tira a roupa Cadê? Isso, tira a roupa Casaco, não, não, casaco, casaco 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 Agora não é a hora de fazer Ferraça Ninguém tá fazendo nada Desculpa Bota, bota Pense Ok Não, não, não Não, não Não, não Peraí Ponto o nome Maldinho do cinto Vivo 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 Sinto